Nós vamos ao vivo agora então com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente a respeito daquele cruzamento ali na Ranufo Marques Leal com a Avenida Rosário Congro. A gente já falou aqui a respeito do transtorno que acontece ali por falta de uma sinalização, por falta de um semáforo ali no local, mas a gente tem novidades, viu, porque será instalado um semáforo ali nesse cruzamento, cruzamento que é considerado bastante crítico, perigoso. A gente vai ao vivo então com o Isael, que tem informações pra gente. Isael, bom dia pra você e parece que está prestes a ser resolvido esse conflito aí nesse cruzamento. Muito bom dia Ana, bom dia Tony Luiz, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira, 9 de dezembro. Pois é Ana, como você mesmo disse, na tarde de ontem o prefeito Ângelo Guerreiro esteve reunido aí com o diretor do DENIT, né, e parece que vai ser autorizado a instalação neste local aqui no semáforo, na Avenida Ranufo Marques Leal com a Rosário Congro. Eu vou pedir pro nosso repórter cinematográfico Edson Carlos, só mostrar aqui pra vocês tentarem entender, que o que acontece, a BR-262 quando ela chega nessa perímetro urbano aqui de Três Lagoas, ela se transforma na Avenida Ranufo Marques Leal. E o trânsito aqui na BR-262, nesse trecho, a gente todos já sabem, é de veículos pesado, é de intenso. Então, quando chega nesse cruzamento com a Avenida Rosário Congro, se transforma, fica muito perigoso e vários acidentes já foram registrados aqui nesse local e nossas equipes também já noticiou. Bom, esse cruzamento é considerado perigoso, acidentes, inclusive com mortes, já foram registrados. Os comerciantes da região pedem com urgência a instalação desse semáforo. Como vocês podem perceber, além do trânsito intenso, as pessoas também acabam abusando da velocidade e aí parece que agora sim vai ser feito aí a instalação. O que precisa para ser feita a instalação? Que a Prefeitura pavimente, coloque o asfalto, a pavimentação asfáltica nesse trecho aqui da Avenida Rosário Congro para que seja feita então a instalação. De acordo com o secretário de obras, o Adriano Barreto, já está sendo licitado a pavimentação asfáltica desse trecho para que seja então feita a instalação do semáforo. Para os comerciantes, pedestres que transitam por aqui, esse semáforo vai ajudar muito no fluxo dos veículos, principalmente na redução da velocidade e também a atenção dos motoristas, motociclistas e ciclistas que fazem o uso dessa via, a fim aí de coibir, né Ana, diminuir pelo menos os acidentes de trânsito neste local, conforme eu já disse, inclusive acidentes com mortes já foram registrados nessa via. Então, a informação é essa, o Prefeito Ângelo Guerreiro esteve reunido ontem com o pessoal do DENIT, com a diretoria do DENIT, levou essa situação dos comerciantes, dos treslagoenses que precisam trafegar aqui nessa região e assim pediu então para colocar a pavimentação asfáltica, que aí sim vai ser feita aí a instalação do semáforo, assim como é lá na Egídio Tomé. Ana?